Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez vocês já devem estar olhando meu armazém E eu vou falar aqui sobre um pouco de como eu fiz meus primeiros 100k sem gastar uma grana É óbvio que eu já fiz 100k, falei errado né, meus primeiros 100k no Black Desert Online Vou terminar de coletar aqui, ou melhor né, vou mostrar pra vocês aqui Referente a questão de dinheiro, pessoal, é muito uma questão de tempo É isso mesmo, não adianta vocês se estressarem ou vocês quererem correr atrás Porque o jogo, ou qualquer outro jogo, MMORPG, cara, é tudo uma questão de tempo Não existe fórmula mágica nem nada do gênero Gostaria de falar também que dia 13 de setembro de 2017 foi quando eu fiz o personagem Tá, eu tô fazendo um... Tentei lá falar com ele, mas... Pode ir Todo mundo que tá entrando aqui já entra, já vai direto pra... E o pessoal do aberto tá tudo aqui em cuxa, gente Sim, é berno O pessoal me puxou pra sala ali no Discord ali, mas deixa eu voltar aqui Comecei a gravar o vídeo agora e o pessoal... Mas enfim... É... Em menos de 3 meses ou até 2 meses é o que sim consegui acumular aí Mais ou menos uns 500kk em tudo... A quantidade de itens que já foi gasto A quantidade de pedra de alma principalmente Eu já juntei aí mais ou menos 500 pedra de pedra negra de armadura e pedra negra de arma Tá, então se você calcular o tanto que eu já deixei pra deixar mais 15, cara Pra deixar Liberto Pri, pra deixar meu set aqui Du, tá, foi muita grana Tá, isso que eu queria deixar bem claro pra vocês Com relação a taxa e porcentagem do drop de itens Só que eu nunca tive aquela... Talvez no começo, assim... Eu até tive uma neurose um pouco Ou uma ansiedade, assim, né Você falando, caramba, cara, preciso de dinheiro, não tem dinheiro Como é que eu vou fazer pra ganhar dinheiro É... No Black Desert, no BDO, né Eu queria falar que não tem como É... Ficar meio neurótico, assim Porque... Você não precisa se estressar, cara É coisa que vem com o tempo Às vezes eu juntava 10kk e falava Porra, mano, não vou guardar esse dinheiro aqui, não Eu ia lá, fazia giro Investia em pedra, investia em cristal Investia em um item um pouquinho melhor É... Conseguia deixar os itens mais 10 E não gastava com pedra negra Nem de armadura E nem pedra negra de arma Eu não gastava com isso Isso daqui eu dropava no boss Dei muito no decorrer aí É... Outra coisa que eu fiz no começo também foram As bases aqui, né O pessoal deve conhecer como notes É... A gente vem aqui De Olvia Né... Depois você vai fazendo as missões Aí eu ia me perdendo E me perdendo Aí eu cheguei em Velha É... Em Velha Eu mantive até hoje aqui A fazenda de... A fazenda Logia Que é a fazenda de batata E a fazenda Toscani Que tem milho Né... Pra poder bancar a cerveja Tentei vender cerveja, cara É... Na primeira semana Na segunda semana do jogo E era algo que realmente Não rendia Vender cerveja Pra as pessoas Porque todo mundo Fabrica cerveja Então eu comecei a vender a batata Comecei a vender o milho E ali até dava E sem cair e tudo mais Só que com o passar do tempo Foi abrindo quest Foi abrindo pronto de contribuição Eu fui investindo aí É... Em Raidel Eu fui investindo aqui também Nas ruínas da fazenda Lynch Tá... Aqui tem a parte de escavação Onde eu tenho É... Um operário humano azul Isso depois de um mês e meio Que eu jogava o jogo Eu descobri que eu precisava fazer Pra dropar um item chamado É... Traço de selvageria Né... Pra poder fazer É... Os itens É... Uma pedra que deixava o item amarelo E tudo mais E esse item Pra deixar de vez amarelo Né... Precisaria de 10 pedras 10 gemas lá Que eu esqueci o nome Até tem um vídeo aí no canal Que eu acabei fazendo em alt novo Era em uma refinaria aqui Era nessa refinaria Era a pedra de atualização de arma nível 3 Eu fiz 10 dessa E também É... Fiz acho que 20 pedra de armadura Na verdade eu fiz... Eu cheguei a fazer 40 pedra de armadura nível 3 Pedra de atualização Porque na época não tinha O update, né Não tinha atualização do Black Desert Pra você fazer É... 10 dessa pedra aqui Pra dar uma pedra É... Fixa Que é 100% do item ficar amarelo Né... Que tem no mercado aqui E... Se eu não me engano Deixa eu ver o nome dela aqui É... Cadê, cadê, cadê? Aqui ó Pedra de aprimoramento de arma definitiva E pedra de armadura É... Pedra de aprimoramento de armadura definitiva Então você precisa 10 daquelas pedras lá E mais um outro item Que eu não vou lembrar agora Pra você fazer isso daqui Se eu não me engano É... Um fragmento É... Afiado de cristal negro E um fragmento duro E né... E 10 dessa pedra amarela Né... Aqui ó Essa pedra... 10 dessa daqui E 10 dessa daqui E mais uma dessa E uma dessa daqui Aí você faz ali Né... Faz uma dessa daqui E eu fiz outras duas Tá... Porque... O que aconteceu? Quando eu... Antes de vi atualização Eu já tava fazendo as pedras É... Pra deixar a pedra de atualização Né... De arma nível 3 E na sorte eu consegui deixar É... Alguns itens meus aí Tá... Aí agora sobrou Eu simplesmente deixei pegando lá É... Vestígio de caça Ali na... Onde eu mostrei pra vocês E também pegando itens Pra fazer o sangue do tirano Cara... Sangue do tirano ainda vende muito bem Né... Vou terminar de coletar aqui Acabei de colocar Faz duas semanas Que eu deixei É... Fazendo lá Nas minas Aqui são duas semanas De minério de platina Então em duas semanas Eu consegui um cacar no leilão É... Demora, gente Puts, cara Demora pra você conseguir dinheiro Cara... Mas... Não precisa Digamos entrar Meio que... Na... Porque esse dinheiro aqui Com certeza eu vou gastar Em algum cinto Tri Ou algum cinto Dual Porque eu não vou ter paciência De fazer cinto chutes Dual Etc, etc, etc Né... Ou... É... Eu tô juntando Guardando Pra vim... Pra tentar pegar Armas arca Né... Um arco Zarka Porque eu não consigo Fazer o Zarka Tá... É isso Aquele boss lá O Kizarca Né... O Kazarca Ou só Zarka Porque você não pronuncia O K É... No inglês Tá... E não tem uma tradução Literal Também juntei muito Armadura de vida Rave Até é interessante Eu tá adquirindo Mas agora parece que tá sobrando Essa armadura aqui no leilão Então eu não tô mais guardando Nem nada Porque eu vou precisar dela Pra tentar deixar a Tri Aqui ó O peitoral E é óbvio Quando o dinheiro O set Os itens Né... Do... De boss O cara vai mudar Todo mundo vai usar De boss Aí tudo mano Mas eu acho que eu vou comprar Algumas aqui Não dá pra velha Mandar de velha Pra cá de novo Porque é importante Cara É difícil Eu comprar Pedra de Fire Aguimento É... Tô tentando dropar Esses itens Certo E assim Uma vez que você já tenha Uma determinada grana Que nem assim Eu teve Dois É... Brinco da bruxa Que eu acabei comprando E teve Brinco da bruxa Que eu acabei É... Como é que eu posso explicar Pra vocês Brinco da bruxa Que eu acabei Dropando Então eu consegui fazer Um brinco da bruxa Do... Quero muito comprar Um brinco da bruxa Tri Só que É muito caro Tá Porque A partir do momento Que custa 433kk Ah mas é fácil Fazer um brinco Da bruxa Tri É só você ter lá É... 35 fail stacks Não cara Não é Entendeu Então A minha meta Aqui é tentar É... Ver se eu consigo No mercado negro As arcas Eu vou ter que juntar Aí No mínimo 300kk É óbvio Que tem Por mais barato No mercado negro Né Então é o que eu estou tentando fazer É... O colar de chute Eu posso tentar O cinto aqui É... Dinheiro Só que assim Dinheiro É algo que vem com o tempo Tá Então eu estou tentando fazer as caixas de calfe Faço as madeiras compensadas em calfe Processo as lá E venho em frente aqui Né E tento fazer a caixa A bancada de madeira de produção aqui De calfe Às vezes fica pronta Às vezes não fica É bem complicado isso Bem chato na verdade É... Dá pra tirar o salário Ou dá pra tirar Alguma grana Com drop de itens Ou com a venda Etc Cara Depende muito É... Hoje em dia O meu dinheiro Vem ali É... De evento Que teve próprio Dentro do jogo Eu ganhei aí É... Nos últimos 10 dias Que está tendo evento Da October Fest Aqui no... No jogo Que é... Um negócio imperial Né Que é tipo Uma culinária imperial Então assim Eu ganhei É... Essa grana Tá Do... Do mercado imperial Mais ou menos Ali É... Em média Eu estava fazendo 7 Dava 3kk E 500 por dia Então eu fiz 35kk Em 10 dias Né Isso é bem legal Isso é bem bacana É... Bem show mesmo E... Eu também estou vendo Volt e meio Eu vendo aqui Um pouco de erva da minha Vendo cevada Também Vendo trigo Né Vendo até o milho A batata Eu só estou guardando Aqui por causa Que está tendo esse evento Chato pra caramba Mas é o que eu consigo vender Então assim É... Na semana Você vai falar Ah, mas você consegue tirar Então assim... Aqui dá um pouco de dinheiro Mas é o mínimo Do mínimo Do mínimo É... Aqui assim Teve um pacote Que deve estar aqui Em algum lugar Cara Teve um pacote De 7 dias Também Aqui... Então o próprio jogo Ponto de contribuição Eu deixei a mina de ferro Abandonado Deixei dois humanos Aqui Onde aqui Dropa O cristal negro bruto E minério de ferro Que vende bem E aqui minério de platino Tá... Mas na caverna do Omar Também Você tem minério de platino E aqui você tem É... Pó de rachadura E carvão Carvão Tem muito carvão Pra vender É... Minério de platino Vende bem E a única coisa Que talvez Eu não consiga vender É... Certo Seja a casca de árvore velha Acho que até aqui Eu não vendi ainda Aqui ó A casca de... Que tem muito Casca de árvore velha No leilão Cara Então assim É muito difícil Você vender coisas Que tem em excesso Galho do monge É a mesma coisa Tá? É... Seiva de cedro branco É um inferno Mas agora Seiva de abeto Cara Vende muito bem É... Seiva de... Ah... De cedro Se eu não me engano E seiva de beto Ó Então assim Só que pra você juntar 500 500 Ó Que nem ó Eu coloquei pra vender Acho que começo da semana Aqui eu tinha umas 800 Ó Seiva de cedro Já tem 200 Você vai levar mais ou menos Uma semana e meio Duas semanas Pra juntar aí É... Seiva de... 500 seiva de abeto 500 seiva de cedro É... 500 galho do monge E principalmente 500 seiva de betola Cara Gente É muito demorado Juntar seiva Entendeu? A não ser que você vá lá na árvore Lá Eu chamo assim E de contrapartida Também eu deixei uma fazendinha Aqui ó Pra tentar dropar As pedras afiadas E pedra dura Enquanto eu fico upando Eu vim aqui Dou uma limpada Hoje eu já peguei uma Ontem eu peguei duas E cara É demorado o drop Até drop na coleta Que você vai lá É... Destruir As ovelhas Carneiro Então Meu primeiro sem cacá Foi depois de 3 meses Eu sei que tem muita gente Cara Que já conheceu o jogo É... Isso é... Sem cacá livre Tá? Sem as despesas É óbvio que eu consegui Sem cacá muito antes Por causa da equivalência Da minha gear Do meu set Do meus itens Tá? Então eu consegui muito antes Só que agora Eu acabei conseguindo Uma grana aí Então assim Não tem como Não tem uma receita mágica Assim Ah, Gudu Fala pra mim Como que você conseguiu dinheiro No Black Desert Ou você é milionário Não, cara É... Tempo de jogo Eu jogo Tipo 3 horas por dia É... Eu planejo Ah, agora eu vou upar Ou ah, agora eu vou fazer as caixas Vou ficar cortando madeira E sim Leva muito tempo Às vezes É... Compensa você É... Fazer a tua uma hora Lembre Você sempre tem uma hora Pra upar level Aonde você vai apertar Aqui E vir nessa abinha Eu aperto o Y Daí vem minhas informações Tem esse buff aqui Que é o buff de 200% Eu fiz um teste lá nos elmos Tá? Pra minha gear que eu tô Com 364 Lá eu peguei 10% de XP Tem gente que não gosta De upar nos elmos Tem gente que gosta É... De upar aqui É... No... No elric Tá? Tem gente... Aqui e aqui Dá a mesma coisa de XP Tá? Eu já me di No Salsam Pra mim, cara É só upar em PT Eu fui lá solo Nossa, é chato demais Upar no Salsam, cara Pelo menos É... Lá pede que você tenha É... De 100 a 180 Mas gente Na moral É... Eu vim aqui Eu mato muito mais rápido Aqui Aqui rende muito mais XP Eu fui nos piratas Cara, fiquei uma hora nos piratas Eu acho que os piratas É... Enquanto Digamos assim Por exemplo Enquanto eu mando É... 3 skills Aqui nos elmos Pra matar eles De verdade 3 especial Lá eu preciso mandar Tipo... 8 especiais Pra matar os piratas Então eu gasto o dobro Lá Né? E aqui eu também não fui Aqui na guarda real Do Schultz Eu ainda não fui Não sei como é que é XP Aqui no Schultz É... No Salsam Eu achei que Ou eles tem muita vida Ou eles tem muita defesa Eu não gostei Então eu acho que é isso É... Juntar dinheiro É uma questão de tempo É uma questão de aprendizagem É... Você pode manter É... Linhas É... Por exemplo Que nem Ah, vender trigo Cara, dá trabalho Dá, cara É chato Né? Aqui eu desativei duas A Fazenda Costa aqui Que eu tinha trigo Pegando aqui Porque era... Sei lá Eu achei meio que lento O processo de pegar trigo Eu precisava dessas bases Eu precisava aumentar Então assim É... Eu tenho o que eu preciso Necessário por mês Que seriam com relação As caixas de cálfil Quando eu abri O deserto É... Eu ganhei muita grana No evento Na verdade Por dia Eu... E por semana Eu tenho muito pouco dinheiro É... O dinheiro veio De questão de tempo Um mês sem gastar nada É sério Um mês sem gastar Porcaria nenhuma É... Veio da Domina de Ferro Abandonada E veio também Aqui da Caverna do Mar Depois que eu fiz Os meus itens amarelos Eu não preciso mais É... Daqui da escavação Do traço de salvageria Eu não preciso mais Disso daqui Então Em uma semana Aqui É... Vem a cada 5 horas É difícil pra caramba Cara Então a cada duas semanas Eu pego tipo 20 Ou até 40 No máximo Aí esse traço de salvageria Aqui eu transformo ele É... Porque é melhor Só que sangue de troll No mercado Tá bem complicado De... De comprar Porque vai 3 Ou sangue de urso Ou sangue de dinossauro Então é bem difícil De você conseguir fazer Eu até acho que Sangue de lobo Se eu não me engano Né... Pra você fazer O sangue do tirano Aqui ó Tem bastante sangue do tirano É um negócio Que você consegue Realmente fazer grana Com o sangue do tirano Só que é chato É difícil E é muito 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 demorado Então assim Quer fazer dinheiro No Black Desert Cara Você vai demorar Muito tempo Se a pessoa Me falar Que consegue fazer 100k Em um dia Cara Passa a receita De bolo Aí pra todo mundo Se você não fez 100kk em um mês 35kk em um mês Tá O que é dinheiro Pra caramba Mas se você não fez isso Cara Se você não dependeu De um evento Alguma coisa assim Cara Eu não sei mais Eu retiro O que eu fiz Mas Meu primeiro 100kk livre De impostos Líquido Foi isso Claro que tem gente Que prefere ficar Grindando Matando bicho Matando Na ilha do pirata Dropando Lá nos bandidos Mas assim Eu tenho muita coisa Pra fazer De PVE Dentro do jogo E realmente Gente Eu acho que era isso Que eu queria passar Pra vocês É um jogo Que você vai demorar É um jogo Que você Pensa que quer ficar Forte e rápido Mas assim A quantidade de dinheiro Que você As vezes tem que gastar Pra colocar Teus itens Mais 15 E depois Pra focar Teus itens Pra Pri Pra Duke Eu nem fiz a arma Aqui ainda Entendeu Por que? Porque agora Eu vou ter que ir lá Pra Calfion Fazer as quests diárias Que eu já to esquecendo Resolvi fazer o vídeo Aqui Já vai cagar Com tudo Minhas quests diárias Mas acho que era isso Então Eu coloquei O que eu peguei Em duas semanas Nas minas No leilão Sendo a platina Fazendo o sangue Do tirano Ah mas se você Não tivesse sangue De troll Cara Eu ia lá E coletava Lá 300 sangue De troll Ia lá Porque dá a pedra Querendo ou não Eles dão a pedra Eu vou lá Com a seringa De ouro Que até esqueci De comprar Essa seringa Que eu devia comprar Agora Vou ver Se com a conta Com o alt Que eu consigo comprar Mas é isso Se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe Não se estresse Juntar dinheiro É uma questão De tempo É uma questão De busca E de pesquisa Não adianta Vocês acreditarem Em todos os vídeos Que vocês encontram Eu procurei Teve gente Que falou Ativa essa base Essa base Essa base Mas cara É só depois Que você tiver Pontos de contribuição Mais que o suficiente Não adianta Você ter ponto De contribuição Que você Vai precisar No começo Para uma coisa Simples Sabe Às vezes Até dinheiro Compraria Vendendo Aqueles itens De Quer ver Eu vou até mostrar Para vocês Aqui É que eu não sei Onde está Cara Eu acho Que está Em consumíveis Whatever Eu sei Que tem Um item Aqui Que é A pedrinha Que vem No negócio Para fazer Os pergaminhos Cadê Que veio Aqui Vocês não dizem Fragmento De cristal De ruínas Antigas Esse fragmento Você pode vender Ali Nossa Pessoal Comprar Rodo Isso Daqui Aqui É Fragmento Das ruínas Antigas Que categoria Que está Esse treco Aqui Mas deve Está em Aprimorar Não Não sei Enfim Tá em Alguma coisa Material Whatever Quero Minério Gema Blá 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 Variado Não Não está Invariado Nível Puts Não tem Outros Consumíveis Bom Enfim Essa chave De prata Também Vende Muito bem Então Seria Um coisinho Mais ou Menos Que vocês Conseguem Talvez Em itens Especiais Não sei Cara Eu não Não sei Essa Não Armaduras Acessórios Não Está Material Possivelmente Eu sei Que Cara Do Fragmento Eu não Sei Que categoria Não Sei Realmente Eu não Sei Que categoria Que ele Entra Aqui Achei Consumíveis Itens Itens De combinação O Fragmento Vende Muito bem O livro Proibido Também Deixa Pescando Lá Por Exemplo Só Que Aquilo Né Cara Você As Dropa Dois Deixo Dez Sério Eu deixo Oito Horas Cada Oito Horas Depende Do Lugar Que Você Pescar É Bem Chato Sabe Bem Horrível Muito Horrível Mas Enfim Acho Que É Isso Que Eu Quero Com Fora Que Eu Tenho 15k Que Eu Deixei Para Ver Se Ia Vim Algum Item Bom Etc Aqui As Pedras De Atualização Pes Elas E Coloca Para Vender No Começo Você Não Vai Usar Muito Maduro Nem Pedra Da Arma Então Também Você Pode Vender Bastante Se Você Ficar Com A Guilda Sempre Fazendo Isso Isso É Muito Legal É Muito Interessante Porque Dropa Demais Caso Diário Então A melhor Coisa Que Tem No Jogo É Você Fazer Os Pergaminhos Do Boss Por Dia Vai Fazer Com Outra Pessoa As Vezes Sabe Mas É Muito Legal Muito Legal Muito Criatificante Você Fazer Os Boss Diário Pega Os Scrolls Dele E Simplesmente Faz Porque Vai Pedra Da Alma Você Vai Conseguir Pegar 10 Pedras Da Alma Por Dia São 200 Média Então Pensa 200 K São 2 K K 2 K K Por Dia Que Você Vai Fazer O Boss Com A Guilda Lá Então São 2 K K Por Dia Em 10 Dias Você Tem 20 K Em Um Mês Você Tem K Aí Você Fala Não Tem dinheiro Cara Mas O Que Eu Faço Depois Eu Precisei Das Pedras Da Eu Fale Cara Em Um Mês Eu Conseguia Juntar 300 Dessas Pedras Só Que Eu Ia Gastando É Óbvio Né A Inventar Essas 300 Pedras Semana Passada Eu Torrei Um Monte De Pedra Pra Fazer Duo Pri E Certo Mas Quando Eu Não Precisava Delas Tipo Foda Se Eu Vendia Entendeu Não Claro Não Vendia Pelo Menor Se Você Não Tem Tempo Pra Jogar Fique Tranquilo Ou Sei Lá Realmente Fale Ah Vou Parar De Jogar E Certo Sabe Você Pode Fazer Várias Coisinhas E É Claro Aqui Eu Tô Fazendo PV O Upe Que Eu Faço É Só Porque Eu Preciso Daquela Uma Hora Então Uma Hora Todo Dia Eu Lá Faço Meu PV Venho Aqui Fico Cortando Madeira Aí Você Vai Vendo Aí Entendeu Mas Eu Quero Sei Lá Tem Gente Que Consegue 100 KK Por Semana Cara Parabéns Se Se Quiser Me Ensinar Tudo Bem Mas Acho Que Era Isso Já Falei Demais Curta Compartilha Inscreve No Canal Infelizmente Eu Não Tenho Uma Receita De Bolo Para Gerar Dinheiro Eu Sei Que Muita Grana Também Eu Fiquei Lá Uma Hora E Não Da XP Em Uma Hora Lá Eu Sempre Consigo Dropar Um Seja Azul Ou Seja Vermelho Eu Coloco Pelo Preço Máximo Mas Nunca Vim Então Tem Que Dez Horas Na Ilha Do Pirata Claro Que Você Não Vai Conseguir Ficar Todo Esse Tempo Mas Até E Aí Duas Hora Na Ilha Dia Você Que Joga Cinco Hora Por Dia Porque Você Tem Que Gente Ganha Dinheiro Da Guilda Indo Nas Batalhas De GVG Também Tem Gente Que Realmente Compra Dinheiro Comprou Cash Mas Daí É Questão De Cada Um Acabou De Zerar Essa Quest Filha Da Mãe Tudo Bem Deixou Descer Do Chaminé Mas Era Isso Vou Ficando Por Aqui Vou Terminar De Fazer Minhas Quest De Ca Aqui A Rota De Diário Para Pernar For Escrito Me Sigam Nas Redes Sociais Principalmente Lá No Facebook Que É Onde Eu Divulgo Todos Os Vídeos E Foi Até Essas Pot Aqui Você Pode Pôr No Leilão No Mercado Na Verdade Eu Não Fique Triste Se Você Perder Dinheiro Daqui Três Meses Você Consegue Juntar Uma Grana Certo Tudo Aqui Vendível Até Mesmo Que Você Junte Dinheiro E Venda No NPC E Não Consiga Vender No Mercado O Que Você Precisa Trocar É Três Horas Quatro Horas Por Dia Três Horas É Muito Tranquilo Faça Teu Objetivo E Não Se Consegue Fazer Sem KK Em Uma Hora O Cara Tem Que Ser Muito Hardcore Base Tem Que Vender Muito Sei Batata Fazer Girassol Fazer Caixa Imperial Daí Eu Não Mexo Com Culinária Faz Aquelas Caixa De Sanduíche Que Custa Um KK Mano Eu Vi O Trabalho Que Dá Para Comprar Os Itens É Sério É Muito Bizarro Fazer O Comercio Comerciante Imperial Lá Vocês Vão Ver Os NPC Cara É Muito Insano É Meio Que Loucura Você Fazer 50 Aquilo Que É Dinheiro É Questão Tempo Em vez De Você Talpando Porque A Ideia Do Black Desert Não É Ruxa Level É Mas É Meio Estranho Porque Dinheiro O O Jogo Te Dá Dinheiro Porque Você Vai Ficar Fazendo Missão E Você Vai Ficar Fazendo Um Meio Estranho Não Sei Mas Eu Sei Que É Bem Tipo Bem Louco Assim É Você Vai Lá Ficar Fazendo Culinária Aí Vende O Mercado Imperial Que Nem Eu Estou Vendendo As Cervejas Por Evento Imperial Mas Se Não Tiver Outro Evento Que Pague Bem Eu Não Vou Fazer Cara Pra Mim Não Compensa Eu Não Sei Se Eu Podia Pegar Essa Quest Com Aí Vai Lá E Pega Outro Personagem O Seria Muito Legal Né Tipo 10 KK Por Dia Seria Muito Hardcore Mas Então Acho Que Eu Vou Ficando Por Aqui De vez Ficou O Vídeo Muito Grande Mas Fiquei Bem Interessante De Ter Um Saldo Líquido Algo Que Eu Comprei Sem Comprar Nada E Só Fazendo PVE Juntando Itens Vendendo Arvadaninha E Vendendo Itens No Leilão Qualquer 50K Que Você Consiga É Muito Louco Sabe Eu Não Vendo 100 200 1 KK Essas Folhas Todas Que O Coar Custa 12 KK Vem Até Duas Pedras Então Tipo Você Torre De 12 KK Pra Minha Jogar 12 KK No Lixo Entendeu Você Vai Jogar No Lixo Ah Mas Eu Daí Vou Pegar Minha Arma Tri Não Sei O Que De Taca O Dinheiro Sobrando Por Caso Das Guerras Aí Eu Não Sei Eu Não Tenho Esse Conhecimento Eu Só Sei Que Consegui Juntar Grana Assim Se Tiver Mais Alguma Dúvida Eu Posso Fazer O Vídeo Ficou Grande Pra Ficar Bem Explicado Que Não Existe Segredo De Conseguir Dinheiro Tudo É Tempo Tudo É Demorado Demais A Única É Fazer O Esquema Para Caixas De Cálculo Mesmo Eu Acho Que A Única Situação Que Pode Garantir Uma Poupança Pra Você Fazer As Tábuas Lá Fazer O Processamento Certinho Quer Fazer Dinheiro Faz Aquela Uma Hora De Up Ali Quer Fazer Uma Hora De Grim Que É Chato Nossa Dropar Colar Do Ombro Por Exemplo Nossa É Muito Difícil Eu Tentei Dropar Brinco Da Base Tem Gente Que Dropa Seis Só Que Não Sei Que D De Far Que Esses Maluco Ficam Lá Paciência Bom Postem Nos comentários Na minha página No Facebook Que Assim Que Eu Leio Mais Vídeos Assim Se Vocês Quiserem Que Eu Faça Um Vídeo Bem Exato Assim Ah Como É Que Faz Tem Tanta Coisa Que Milho E Cevada Porque Eu Tenho Sobrando As Vezes Eu Nem Vejo Mando Para Uma Cidade Mando Para Outra Não Usando Muito Milho Cevada E Batata Por Caso Do Ou Seja A Minha Base De Trigo De Cevada Aqui De Cálfion Elas Vão Para Puxar Uma Mina De Madeira Por Exemplo Entendeu Uma Floresta Então Se For Passar Por Lá Por Por Que Não Já Investir Um Ponto De Contribuição Ali Né E Eu Tenho Ponto Por Que Porque Eu Fui Atrás Gastei Uma Semana Só Fazendo Conhecimento Adquirindo Conhecimento É No Jogo Se Você Apertar H Aí Você Consegue Ter Bastante Energia E Bastante Contribuição O Máximo Se Não Me Engano Acho Que É 560 Eu Não Tenho Certeza E Cara Demora Quanto Mais Dali Dos 400 Mais Demora Porque Ele Precisa De Mais XP Para Fazer Contribuição E Tudo Mais Porque Cara Você Ter Contribuição E Energia Você Vai Precisar Aquilo Ou Tentar Transformar Aquilo Em Alguma Coisa Sabe Então PV No Jogo O Jogo Não É Só PVP E O Jogo Te Puxa Uma Atualização Nova O Jogo Te Empurra A Você De Uma Determinada Rotina Que Você Nunca Imagina Fazer Que Nem Eu Fale Cara Por Que Eu Tô Tentando Fazer Dinheiro Sendo Que O Dinheiro Tá Vindo Sem Fazer Nada Que Eu Tenho Fazer Ah Vou Tentar Pegar Meu Level Por Dia Faz Muito Tempo Que Eu Posto Porque Eu Fico Só Fazendo As Quedas Caramba Tem Muita Coisa Pra Fazer No Jogo É Um Jogo Que Você Não Para Nunca Sabe É Incrível É Bizarro As Vezes Por Falta De Tempo Mas É Isso Aí Então Falou Deu Deu Muito Vídeo Até